Agora nas férias ouvi dizer que o primeiro-ministro José Sócrates disse que a direita, a oposição de direita, era salazarenta. Então pus-me a pensar nesses tempos de Salazar e Caetano. Cheguei então a uma conclusão. E José Sócrates? Será ele marcelento, para usar o seu próprio termo? Isto porquê? Vamos ver. Marcelo Caetano tinha um parlamento onde andava completamente, maioria absoluta. O José Sócrates hoje tem um parlamento onde manda completamente, maioria absoluta. Eu sei, eu sei, foi democraticamente eleito o José Sócrates e o Marcelo Caetano nem pensar em dizer uma coisa dessas. Mas é um facto. Os dois têm um parlamento que faz exatamente aquilo que eles querem. E aprova exatamente aquilo que eles querem. Segundo facto, Marcelo Caetano, quando foi para o governo, foi motivo de grande esperança. Eu lembro, por exemplo, da esperança que o meu pai teve nesse homem. José Sócrates, quando foi para o governo, foi motivo de grande esperança. Eu lembro-me, por exemplo, a esperança que eu próprio tive nesse homem. Mas, quer o meu pai, quer eu, ficámos desiludidos. Cada um em sua época. Terceiro facto, Marcelo Caetano optou pela evolução na continuidade. José Sócrates optou por continuar algumas políticas de direita do seu antecessor. E, em alguns casos, até o ultrapassou para a direita. É um facto. Ambos foram motivo de esperança. Ambos podiam ter mudado e mudado o mundo. Mas, nem um, nem outro, mudaram nada. É por isso que, se temos uma oposição salazarenta, também temos um governo marcelente. Venha odiar e escolha. Não, eu escolho a democracia. Não dá brincar. Mas não com José Sócrates. Amém. Amém. Amém.